e salve galerinha aqui que tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um item limited galera que o GC galera galera esse item já está disponível agora com mil cópias beleza para pegar esse item pessoal é aqui nesse mapa certo vou entrar aqui no mapa e vou explicar para vocês o que que tem que fazer para tentar obter esse item beleza então pessoal a gente está aqui no mapa primeiramente eu quero agradecer a galera aí sempre deixa o like aí no vídeo muito obrigado a todos pelo like mas se você não deixou o like ainda galera deixa o like aí porque like de graça galera incentiva tá aqui fazendo muito mais conteúdo para você beleza galera para ganhar troféu aqui você não pode sair do círculo durante meia hora se ninguém sair do círculo aqui durante meia hora você vai tá ganhando troféu beleza você precisa de troféu para tá pegando o item e pontos também galera ponto é só ficar parado aqui que você ganha ponto beleza tem um orb aqui também galera tem um código escondido aqui no orb não sei onde tá não sei se tá no final e eu não sei se ganha a ponta aqui no órgão porque eu nunca completei beleza eu sei que ganha a ponta aqui parada pode ser que ganhe troféu de ponto aqui beleza galera galera então é isso que vocês têm que fazer ganhar ponto e troféus aqui para tá ganhando o item o item está aqui galera esse é o item novo precisa de 200k de ponto e 30 vitória para tá obtendo o item tem outros itens aqui ainda galera que dá para pegar ainda de boa certo mas esse é o novo que acabou de chegar aqui agora beleza galera tem um código aqui vamos tá testando aqui para ver o que que a gente vai ganhar com esse código aqui ganhei três mil pontos e duas vitórias beleza vou tá deixando o código aí na tela dá um pause no vídeo e resgata o código vou tá deixando na descrição do vídeo também beleza galera então é isso que vocês têm que fazer para tentar obter esse item aqui vou tá deixando todos os links descrição do vídeo quem gostou do vídeo aí deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau